Eu sou Amaro França, gestor educacional, escritor e palestrante. Quero partilhar a honra e alegria de aprender e poder somar com o querido Flávio Muniz no curso PAC, uma experiência que agregou a minha formação e performance como palestrante. Fica o convite para você conhecer esse curso maravilhoso. Ao Flávio Muniz, obrigado pela oportunidade. A gente se encontra logo nos palcos dos eventos Brasil Afora. Parabéns e forte abraço. Estou aqui hoje para agradecer ao Flávio. Sou professora, doutora na área de biogenética e sempre quis ser palestrante profissional para aumentar a minha renda. E nós sabemos que nenhum palestrante ajuda o outro a conseguir palestras. Esse ramo é muito competitivo. E o que você ensina aqui, Flávio, é ouro. Eu consegui duas palestras de uma hora pelo caixão de R$ 8.500 para empresas farmacêuticas. Ambas indicações de bancos de palestras. Eu sou Isma Maciel, eu sou advogado, advogado especialista em direito médico e da saúde. Sou palestrante e também sou autor. Flávio, eu fiz o seu curso. E olha, muitíssimo obrigado. Eu obtive grandes, grandes aprendizados que eu vou poder incluir no meu nicho de palestras. Porque eu acredito, a arte de se comunicar, a arte de expor o teu conhecimento para os outros, você consegue obter muito, muito mais resultados. Portanto, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até breve. Cinco palestras, isso mesmo. Eu fechei cinco palestras sobre oratória para o Sebrae. Bom, eu sou o Elie, locutor de rádio há mais de 40 anos. E já aposentando, resolvi aplicar as dicas do Muniz. E para minha surpresa, eu comecei a receber vários e-mails solicitando palestras. Olha, Muniz, essas estratégias valem muito mais do que você cobra. E como você diz no curso, eu fechei cinco palestras e o seu panetone já está garantido. E a dinha interna de palestrantes. Um abraço aí, amigo.